Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tall e ten e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah, oh, but he watched her so sadly How can't he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at he Tall and ten and young and lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles But she doesn't see A girl from Ipanema goes walking And when she slips, personagem is flying And when she nets are walking I'm going to have ohcile At that time's where she walks And when she walks, she olha And when she falls, she loves sie And when she kills her A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL